A gente abre esta edição com informações sobre o restabelecimento de energia elétrica no Amapá. No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro esteve na capital do estado para acompanhar os trabalhos por lá. Vamos conversar agora com o repórter Glauco de Queiroz, que traz detalhes para a gente. Olá Glauco, bom dia para você. Olá Manuela, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o fornecimento de energia ocorreu dentro da normalidade neste domingo e o atendimento chegou a 89% da carga média, segundo o Ministério de Minas e Energia. E também foi concluída a preparação de um dos transformadores. O Amapá segue com falta de energia desde o dia 3 de novembro. E para manizar as dificuldades da população, a Petrobras anunciou que vai doar 500 mil cestas básicas para a população carente. E no sábado, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Macapá e visitou duas subestações. Ele anunciou que vai isentar a população atingida do pagamento da conta de luz. Vamos ver na reportagem. Um sufoco. A palavra é que melhor resume os dias sem energia vividos pelo seu Vicente. Nas ruas, ele viu os acidentes se acumularem por conta dos semáforos inoperantes. Mas foi em casa que ele ficou mais preocupado. Eu tenho uma filha que é especial, que é autista no último grau, que são poucas pessoas que sabem o que é isso, essa síndrome, ainda é pouco conhecida. E que depende de aparelhos, nebulizador, bombinhas para ajudar a respirar. E sem energia a noite toda, principalmente a noite, que a calamidade maior é a noite. Na escuridão, no calor, foi um caos. O fôlego para o estado do Amapá, que há 20 dias enfrenta problemas no fornecimento de energia elétrica, veio com a entrada em funcionamento de duas usinas termoelétricas. O presidente Jair Bolsonaro acionou um dos geradores, na estação de Santana. Com o acionamento dos 24 geradores, a energia é mandada aqui para a subestação de Santana, que distribui para o sistema elétrico. A energia que será produzida nesta subestação é capaz de atender uma cidade com cerca de 50 mil habitantes. Somado ao que será fornecido pela usina de Santa Rita, o estado do Amapá terá 20% da energia que precisa. Hoje em dia, podemos dizer que estamos nos aproximando dos 100%. Acredito que nos próximos dias, como nós vimos agora há pouco aqui, ao apertarmos o start de novos geradores, de pequeno potencial, mas que no somatório, brevemente atingiremos então a plena suficiência. Nos próximos dias, o presidente Bolsonaro deve assinar medida provisória, isentando os moradores afetados pelo apagão do pagamento da conta de energia de novembro. Será uma medida provisória que vai isentar todos os consumidores de Amapá por 30 dias anteriores à edição da medida. A previsão é que até o final da semana que vem, a situação do estado esteja definitivamente resolvida. Em 15 dias, o grupo de crise criado pelo Ministério de Minas e Energia, por conta do apagão no Amapá, deve apresentar um novo plano energético para o país.